Boa noite É noite, vamos descansar e agradecer a Deus pelas bênçãos e vitórias, pela alegria e pela saúde que temos e pedir a Ele que nos prepare um novo dia cheio de paz Continue orando, a oração é poderosa e onde tem oração tem vitória Deus está cuidando da sua noite e preparando um lindo amanhecer cheio de muita paz e alegria Se preencha de fé, esperança, amor e espere pelo melhor Bênção sempre segue o caminho do bem, boa noite, durma bem Acalma o seu coração, respira fundo, olha para o céu e confie Dias melhores virão Sejamos gratos até mesmo pelos milagres não vistos Boa noite